Parabéns Fábio Cê E essa data querida Muitas felicidades Muitos anos no dedo Hoje é dia fã que 부 de nossos alas para ela aderir, com uma salva que foi aviado Aê! Tô todo lá na porra. Gente, que fogado. Esperinho, urfa. Calma, 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 calma. Agora você tem que fazer o desejo. Faz seu pedido. Que os queridos do de para sempre. Vai. 100 mil views do episódio do meu aniversário. E você, telespectador, vai ter que cumprir, porque é meu pedido de aniversário. Exatamente. É, e que todo mundo quiser comer o bolo da Jenny, coma o bolo da Jenny. É um bolo gostoso, um bolo brigadeirudo. Esses brigadeiros aqui, inclusive, são da época que ela saiu pra vender, então ela tentou ter uma empresa de brigadeiro. Ainda bem que ele foi por esse caminho. Graças a Deus. Eu tava preocupado que ele fosse em outro lugar. Eu já achei que ia subir a Dora Ruth e falar do meu cliente. Eita. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Obrigada. Imagina. Não vou falar do meu creme agora. Obrigada, fico muito feliz, viu? Não, imagina. Gente, que bonitinho do bolo da Jenny. Quantos aninhos? Interrogação? É uma dúvida, Maurício. Quinze. Isso. Ai, que linda Taylor Swift na Eras Tour, né? Gente, vocês repararam que ela veio toda... Levanta, Jenny. Levanta pra todo mundo. Levanta pra todo mundo. Gente, debutando. Buffante. Gente, que linda. Oh, que princesinha. Que princesinha. Que princesinha. Princesinha jovial. Que linda, meu Deus. Que linda princesa. A peruazinha. É que breve completar aí. Quinze anos. Que linda, gente. Faz o primeiro corte pra gente. Isso, eu não sei contar o... Tem que ser de baixo pra cima. Isso é supertição, não é coisa de cozinha, né? Não, não. Não, supertição. Só pra subir na vida. Olha. Nossa, tem que serrar assim? Pra subir? Enquanto isso, tá começando, uns queridos. Então, o primeiro pedaço... Vai pra... Vai pro Paulo, que tá desesperado pra comida. E eu tô. Eu adoro bolinho. Olha aí, meu amor. Que lindo. Que lindo. Que chave conquista pela boca. Pra me conquistar, não sei... Ninguém daí quer bolinho? Queremos. Produção, quem que é bolinho? Temos aqui o nosso primeiro quadro. É o julgamento pop. Onde a gente traz os assuntos mais quentes e interessantes da semana para julgar. Tá, né? Calma, amiga. Não, não, não. Calma. É seu aniversário. Não é seu aniversário. Pro machismo! Ó. Ou amorzinho pra Jenny. Ou assim, pra baleira, que fez o bolo. Entendeu? Então ficou... Não. Não. Coração. Coração pra baleira. Coração. Tá gostoso. Tá gostoso. O que você vai fazer pra comemorar seu aniversário amanhã? Dá muito pro Michael. O aniversário oficialmente é quarta-feira, né? É. É isso. Como é que vai ser a festa? Gente, não vai ter festa. Sabe a minha tradição de aniversário? Hum. Todo meu aniversário, eu faço uma live pra passar ele junto com os seguidores, pra eles verem que eles são tipo minha família. E eles são? São. Eles são? Eles são. Eles pagam tua conta? Pagam. Pagam, verdade. Eles são mais da minha família. O pior é que paga mesmo, né? Ah, Dives. Faz três anos que eu faço live e os três anos eu passei aniversário com eles. Vamos começar o julgamento pop? Vamos começar. Vamos lá começar. Cadê os teminhas, a relixa, cadê? Temos aqui a caixinha com os teminhas. Deixa eu tirar essas aqui, porque ele não tá bebendo água. E ele deixou aqui em cima, né? Ai, louco. Só pra ocupar espaço. Foi organizado durante dois minutos. Dois minutos. Já virou no vivo. Já virou. Tira só aquelas bolas daí. Você quer tirar a bola daqui? Só essas bolinhas. Deixa só uma. Pronto. Pra você pegar. Pra você ver o que eu vou fazer. Pra você ver o que eu vou fazer. Isso daqui atrapalhando? Atrapalhando o cenário que o chefe pagou caro? Que preço? Não cai aqui, não. E ó, isso aqui espero que tenha pegado o... O chroma key. Ó o chroma key estourando. Sumiu. Gente, você matou muito o bichinho. Nossa, você foi muito pesado agora. Ninguém atrapalha o cenário que o chefe mandou fazer. Você sabe que o nosso editor tem que entrar uma bola estourando. Agora ele tá passando a mala aqui do lado. Tadinho. Mas eu tô olhando aqui pra quem tá de boa. Olha, vamos fazer um sorteio. Eu tô olhando e ele tá tranquilo. Ó o cara de cu ali. Então ele tava quieto e tava bom. Agora ficou pior. É que pariu. Ai, vai, Maurinho. Vai, Maurinho. O que que tem nesses papelzinho brate? Eu odeio pegar tema que eu trago porque é sempre caroço. Nossa senhora, que nojo. Nossa, tudo no tema B. Que nojo, que nojo. Eu não entendi isso. O que que vocês pegaram? Vamos lá, vai, Faltão. Não, começa você. Eu sou aniversariante e quero dar uma garfada aqui. Então, começa a favorita pra direita. Minha boca não ainda chega. Nossa, que pesado. Gente, posso falar? Vai, fala. Estamos viajando diretamente para o mundinho do pó de pá e vamos ler agora sobre o maiô do Diogo Defante. Eu pegaria ele. Eu vou começar falando isso. Não foi meu tema. Quem trouxe? Foi você? Foi eu. A hétera. É. Vai. Não, eu faria o Defante. Não, eu vou falar disso ainda. Medida restritiva do Davi Brito. Ai, desculpa a máfala do Davi. Medida de gay. Como que é que você faz? Medida de gay. Cadê? Cadê? Próximo tema. Próximo tema. Língua da Andressa Urach. Língua de gay. Língua de gay. Posso ser sincero? Chega de Davi. Não, eu acho que chega de Defante. Senão você não vai poder falar o que você quer falar sobre o Defante. Não, tudo bem. Nem ela. É que eu acho que é assim. Então você gosta de boy mendigo. É que eu acho que a família Brito sempre rende mais. A família Brito sempre tem entretenimento. Ela é uma grande mexerica que a gente aperta e o suco cai gostosinho pra gente. Que nem a... E em outra. Ixi. Ixi. Nossa, cortou piada no meio. Agora nunca vai você estar uma. O punchline nem vai vir. Nunca mais. No meu aniversário eu ia servir um punchline, ia falar da dona Ruth. Amiga, se em 50 programas ele não te respeitou agora, agora que ele vai? Eu sempre te respeito. Agora que eu tô fazendo 18 anos, ele vai respeitar? Não vai, né? Não vai, né? Não vai, né? De carreira. De live. De tweet. Cada um vota no que quer tirar. Tá. Posso sugerir? Não. O poder de veto é da aniversariante hoje. Nossa, hoje eu vou dominar total, chefe. Ah, eu sempre veto os tempos. Então eu vou deixar até os três aqui na prancha. Vocês são todos marionetes? Olha aqui. Vai, vai, vai. Marionete. É um presente aí. Eu sou marionete. Um veto de aniversariante. A gente só vai falar dos temas que a gente tem hoje. A língua vai ficar. A língua do André Surochi vai ficar. Porque é a hora do almoço e eu acho que o pessoal vai gostar de ver a imagem da língua dela. De imaginar a comida dela lá na cima. Agora, o que é mais nojento pro almoço? O Davi mostrando uma 3-8 ou o Defante de Collan? Davi mostrando. Não. O que é mais nojento pro almoço? É. O Defante de Collan. Então eu vou jogar o Defante, mas a gente vai falar uma pílula antes. Então eu pegaria ele? Você viu o vídeo dele com o Collan? Eu vi. Achou engraçado? Não. Viu o vídeo do Collan? Achou engraçado? Viu. Não. É isso que eu queria trazer aqui pra você. Fica aqui a sinopse do que aconteceu, a síntese. Tá bom? O que aconteceu? Se nem a Rebeca não estou. Defante, rei do humor. Acontece. Não é? Mas... Seu. Pegaria o Defante, ahn? Ele não vai te comer. Será? Eu que vou comer ele, Defante? Teu cu tá prometido pra mim. Tô brincando. Que horror, né? Nossa, ele vai dar primeiro. Eu vou pegar esse corte e vou mandar na DM dele. Ah, ele vai dar. E eu acho que ele faz. Eu acho que ele corta com todos lados. Ele ia mandar um áudio e falar assim, então pode vir comer. Vai falar... Foi quase um pedaço de boca do DM. Ele tava tentando seduzir com um pedaço do... Manda esse vídeo pro Defante que ele é todo gorzão. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Língua da Andressa Uracho. Vamos falar disso? Ai, vamos. Vamos falar da Andressa Uracho e do que ela tá aprontando esses vídeos? No geral, né? Porque não dá mais pra esperar nada da Andressa Uracho. A melhor ideia é pra esperar tudo da Andressa Uracho. Exato. Porque ela sempre surpreende a gente. Quando a gente acha que ela ia viver pra sempre uma vida boêmia, ela foi pra Deus. Aham, virou a maior crente. Quando a gente pensou que ela ia ser a maior crente, voltou pra vida boêmia mais boêmia que muitos, tá? Botou o filho pra trabalhar, deu emprego. Botou o filho pra gravar as saliências dela. Numa época após o governo Bolsonaro, eu acho muito importante empregar a família e ela empregou por muito tempo. Uau. Agora, gente, ela largou, aí terminou, aí começou a gravar, gravou com o Bruninho ZL. Gravou com o Bruninho ZL. Ó, parabéns, Bruninho. Que já veio aqui no nosso programa. E agora? Vamos chamar a Andressa, eu acho que ela veio. Ela veio. Vamos. Nossa, eu acho que ela veio. Vamos. Produção. A boizona do café. Produção, hein? Trazer a primeira girl do café, assim, Andressa Uraque, vamos? Por favor. A Bina é leviada. Vamos. Eu gostaria. Você fez um ginho estranho. Eu acho que ele não gostou do pedaço de bolo que ele comeu. O Dano feitou aí, Felipe? O que aconteceu? O que aconteceu, hein? Que loucura. Mas sabe o que é engraçado? Depois que a gente não tinha mais nada pra gente esperar de Andressa Uraque, ela vai e coloca um animal bifálico na cabeça dela, na língua dela. Corta a língua. Ela decidiu virar a mãe a mais feia do mundo. Bota um coisinho de chamez ali. É. Vira um lagartão. Reptiliana. Mas agora me diz, pra quê? E é uma pergunta genuína do pra quê no sentido de, tem alguma melhoria na questão sexual, que é do interesse dela? Ela diz que sente mais prazer, pois eu duvido. Você acabou de passar um pacão, uma pesteira na tua língua, se vai sentir prazer de alguma coisa? Na língua? Se toca, Andressa quer se aparecer. É pra juntar duas clicli ali e... E vai ficar tudo com a língua presa. A língua de vídeo vai... E consegue ter a... Você consegue mexer de uma maneira normal? Eu já vivi de roqueiro e consegue mexer os dois assim, separado, inclusive. É, porque não dá pra ter coordenação. É mais difícil. Mas, tipo, mexe um lado assim, o outro, tipo, você vê... Mas pra quê? Que nervoso. Pra se aparecer, pra sair no choquei, pra sair no golpe do dia. Assim, mas uma coisa que eu fiquei pensando, reparando na cirurgia, é porque a dela foi muito grande. Não sei se você já viu essa gente de roqueiro, Tick Tock, tipo assim, é mais na pontinha da língua, assim, não. A dela tá, tipo, blech, blech. Eu acho que o Beto só queria que ela calasse a boca. Ó, pau. 15 minutinhos. Deu uma coitadinha ali. E vocês viram que agora ela tá tatuando a Arca de Noé inteira no corpo dela? Meu Deus do céu, é sério isso? Gente, já tem coruja, já tem leão. Sintem se tem leão. Juro, ela tá com a barriga toda coberta e com a coxa. Ela falou que ela vai virar inteira uma Arca de Noé. Uma referência bíblica, eu tô falando sério. E tem duas coisas que eu ouvi recentes da Andressa também. Uma que perguntaram no caixinha. A Bíblia não sai dela, né? A língua do capeta e a Arca de Noé. Perguntaram pra Andressa Urach se ela acha que quando ela morrer, ela ainda tem salvação em Cristo. E ela disse que sim. Independente das atitudes que ela teve depois que ela deixou de ser uma fiel, uma religiosa ali dentro da igreja, quando aconteceu todo o caso que ela quase morreu e Jesus abençoou ela, ela disse que ali ela ganhou a salvação e a graça de Deus. Ah, então é pra sempre, é vitalícia. É vitalícia, a graça de Deus é vitalícia. É tipo título do clube de campo, você comprou, você fica à verdadeira. Exatamente. E outra coisa que eu gostei muito de ver dela esses dias também é que perguntaram pra ela, não, acho que ela foi no TikTok, algum corte do stories que foi pro TikTok, ela falando gente, eu trabalho com essas coisas e tal, mas eu sou mega conservadora. Cara, ô Andressa, pelo amor de Deus. Que conservadorismos são esses? A língua ficou nojenta, eu vou explodir essa língua aí. A língua ficou nojenta, vai necrosar, tá meio necrosada, eu achei, tá meio branca, meio estranha. Tá muito grande. Tá gorda a língua. Não tá funcionando muito pra mim. A língua com sobrepeso ficou... Vamos, vamos de... Vamos, vamos de... Sabe. Vamos com a língua? Ai, não. Não, pega o lizoformia. Gente, ai, ai, eu tô caindo aos pedaços. Gente, eu já explodi com a teta. Joga isso no lixo. Gente, a nenê apronta muito, meu Deus. De tanto que eu confio no dedinho de cu de vocês. Eu tenho certeza que vocês ladam. Eu acho que não confio muito não, né, Mauri? Obrigada, chefe. Mas não precisa, é super limpo, ó. Não, eu confio demais. Eu boto a mão no fogo. Bota. Bota. Será que bota mesmo? Cadê a esquerda? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Qual é o próximo? Medida restritiva do Davi Brito. A Mauri, fale sobre. Eu não sei, o tema é seu. Ah, não acredito. Você não sabe nada? Não, eu sei que teve um caso lá com a Isabelle Fech. Que a Isa da Chopi, é. E a Cunha Poranga fake. Cunha Poranga! Eu sei que depois teve todo lá a treta que a gente já comentou que ela não conseguiu que o Salvador vê ele e tal, que ele fez a tocha com o febre. E o desenrolar dessa conversa, eu não entendi direito. Eu sei que ele pediu pra ela fazer, se podia fazer transferências pra conta dela ou ela fazer pra dele, alguma coisa assim, pra ele não pagar imposto de renda. Ele ia passar 30 mil no Pix dela e ele escreveu. Pra eu não declarar imposto de renda na mensagem. Ele foi bem didático, pra ninguém ter dúvida no Exposed. Pra ninguém. É. Qual foi a intenção do Davi ao transferir 30 mil reais pra Isabelle Cunha Porra fake? Mas aí, vamos lá. Você querer... Ele deixou prova. Você querer solegar, é motivo pra medida restritiva? Não é, então não é esse o problema. Você chamar a moça pra comer um camarão no espeto e uma aldiva, é motivo pra medida restritiva? Não, é dependendo. Não, é aldiva. Não, o camarão tá limpo, sem cocô. Tá? Não é, não é. Então, por que ele tá levando essa medida restritiva? Porque tem uns prints, tá gente, que ele tá segurando um 3,8. É sério mesmo? Eu tô chutando, eu não sei nada de lá. Se toca, eu sou conservadora, que nem a André Souracha. Ó, e ele tá segurando, gente, uma arma. Mas, ó, eu não quero passar pano pra ninguém. Não é porque eu sou Davi Nática, não é porque eu sou Raquel Nática que eu vou passar pano. Ih, outra. Porque eu sou Britter. Britter. Eu sou Britter, tu não sabe, eu tô sempre engajando com a Raquel. Mas aqueles prints, embora eu ache muito estranho, né? Ele estava fazendo aula de tiro, ele falou faz tempo. E ele tava rindo nos prints e ela também. Mas como será que ele voltou? Voltou? Eu acho que essa medida não vai sair, gente. Você acha que foi uma selfie mais na zoeira? Tipo assim, ah, olha, eu tô aqui treinando. Olha o meu pistolão aqui, olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Entendi. É um síndrome, é um símbolo de viralidade, né? Mas eu acho que também não vai dar em nada. Calma, cala, Brito. Calma, cala, cala, Brito. E outras. Eu acho que não vai dar em nada, gente. Porque os dois moram em estados diferentes. Os dois, eles não tinham nenhum relacionamento, eles estavam ficando. Todo mundo sabe que o Davi só queria ir pra Manaus pra sentir o cheiro da Cunhamporana. Da Cunhamporana, é. Da Isa, que ele não pode ter. Esse pedido de medida restritiva. E caralho. Medida restritiva. Mas é tudo por buzz, né? Porque é tudo por buzz. Com estado diferente. Ai, longe aberto. E também, assim, é gostoso apertar essa mexerica pra ver o caldinho que vai sair. Mas já não deu. Que meio que inclina a dona Rui. Que lindo. Que lindo. Era essa piada que ele cortou da cabeça. Guardei. 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 Que lindo. Eu trouxe o gancho de novo pra você. Obrigado, meu irmão. Porra, igual um jogo de vôlei. 3, 2, 1. Corte. Não masculino brasileiro. Não masculino brasileiro. Um ponto verdadeiro. Mas o que eu tava falando é que eu esqueci de novo. Ah, não. Eu acho que já se prolongou um pouco também, né? Até pela própria cunhaporã do boi caprichoso. Eu acho que, assim, ela quer o quê? Ela quer mais... Ela quer aparecer mais. É, gente. Assim, o que a gente quer? A gente quer saber de Raquel Brito. A gente quer saber de Raquel Brito. Será? Sim. Não, não. Será que ela não vai fazer? Não, não. Será que ela não vai fazer? Não, eu acho que seria super possível lá ir pra fazenda. A ex do Buda vai. A ex do Buda. Eu acho que a irmã do Davi vai ser convidada. Nossa, se ela for... E outra. Ia ser icônica. Eu pago peitoso. Eu assusto. Ia ser icônica. Carelli. Eu ia fazer isso agora. Carelli. Carelli. Você tem amor nessa sua audiência. Carelli. Chama a Raquelzinha Brito. Imagina ela discutindo. E outra? E outra? Ah, ela é perfeita. E outra? E outra? A Raquel, ela pode pôr as fotos dos looks dos animaizinhos. Ela pode fazer provador com os animaizinhos. Com a roupa do paiol. E outra? Eu já imagino ela virando com o chapéu. Nossa, imagina os materiais que ela vai deixar gravado. E outra? Ah, imagina os TikTok que ela vai deixar, meu Deus. Não, vai ter mais oitenta funcionários. Ela falou, vai, tô no negócio, hein? Cara, gente... Gente, o medito é restritiva. Então, o medito é restritiva. O que vocês querem votar? Tudo pra mim da família Brito eu quero da coração. É a minha família preferida do Brasil. É, Rob. Eu te ouro, Raquel. E outra? Toma mais um. Famílias que tá mexendo com a minha fortaleza, que é a família Brito. Bomba pra você. 38 do Davi. Deve ser usado em... Não usa. Tem autorização e os incontestos. Não usa. Só usa pra fazer aula. Use como esporte. É. Você deu joinha. É. Ué, é o amarelo. Pare. Reflita. Vai dar um tiro. Reflita. Não é? Não, primeiro. Não. Não. Eu acho que a gente tem que ter arma de fogo em casa. Ah, Mauri! Ele é muito de beat singer. É muito interiorano. A gente que é de sítio, aparece um moço de madrugada pra roubar galinha, roubar carninha, alguma coisa. Dá tiro, fi. Olha aí, tem que passar um. Só falta falar why? 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 Zé! Ai, chega. Vamos lá. Eu tenho aqui... O que é isso? Demi Moore peidoreira. Tô curiosa, o que é isso? Demi Moore peidoreira? Demi Moore... Ela não tá toda... Toda plastificada. Tá belíssima. Gente, eu quero saber... Então ela tem que peidar mesmo, porque se ela segurar o peido, vai estourando. Peidar mesmo, Demi Moore. Gente, o meu é Rebeca Andrade, maior medalhista da história do Brasil alímpica, tá? E o seu? O meu, se não for escolhido, eu vou ficar até um pouco chateado. Gente, eu amei esses três temas. Charlie XX com o Billy. Porra, fodeu. Gente, não quero jogar nenhum fora. Chefe, é meu aniversário, chefe. Fala todos. Então tá. E aí? É linda bela. 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 É o presente de vocês, meu pai. Caralho. Tira, tira o nome da Vibrito. Pau, 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 pau. E outra. E outra. E outra. Vamos começar por onde? Começa por isso daqui que eu tô curiosa. Por que que era perdoeira? Pô, primeiramente, primeiramente, Rebeca Andrade. Segundamente, Simone Biles. Pô, vamos começar pela lastag maior. Gente, você tá na reunião de pau. Primeiro lugar, Rebeca Andrade. Segundo lugar, a Peidorreira. Simone, não. Não, a Peidorreira. Gostaram? Não. Gente, na reunião de pauta, que a gente faz toda segunda-feira, todo mundo entrou no fundo. Todo mundo. Fazendo a mesma piada. A mesma piada. Primeiramente, Rebeca Andrade. Segundamente, Simone Biles. Terceiro, Davi me dá um tiro. Quarto, Raquel. Porra, eu não me lembro. Não, eu posso falar. Eu sei que... Pode falar. É que a gente quer ver perdendo, que a gente ama a Rebeca. Ela é boa pra caralho. A gente quer ver ela ganhar. Mas eu gosto da Simone Biles. Eu acho ela bem ET. Não, amigo. Eu também acho ela. Eu gosto da Simone Biles. Bem ETzona. Eu acho que ela é muito boa. Ela é muito boa. Tem hora que ela... Ela crava uns saltos. E você fica assim, como? Gente, ela pula muito alto. Ela pula muito alto. Muito. Um flip-flap duplo com... Com três piruetas e meia. Os Boscovins. Os Boscovins. Boscovins? É o Boscovins. É a Isa Boscovins. Ela travou no Boscovins. Olha, mas não. A gente quer falar de Rebeca Andrade, a maior medalhista brasileira. Gente, mas sabe o que ela tá da Simone? Fala. Porque ela fica puxando muito o saco da Rebeca pra fazer veteiro na Netflix. Eu adoro. Ela precisa fazer o documentário dela. Eu acho que é o prestígio que ela dá. Mas o auge pra mim que vai ser no documentário vai ser ela falando assim, nossa, eu tenho muito medo da Rebeca, não sei o que. Ela é uma competitora muito competente. De fato, ela é competente. Mas aí pergunta pra Rebeca. Rebeca, o que você pensa antes de você começar a fazer esse exercício? No bolo do aniversário da Jennifer. Eu penso na receita que eu vou ter que fazer em casa do cookie, que eu vou ter que cozinhar, não sei o que. Eu falei, porra, maravilhosa. Não tá nem pra competição. Tá pensando em receita. E faz aquilo que a gente viu. A gente ama a Rebeca. Rebeca, eu te amo. Ela é tão fofinha, ela é tão... Ela é carismática. Ela é carismática. Ela é carismática e eu gosto muito das expressões dela. Tem aquele framezinho que a Simone vai falar alguma coisa com ela e ela tá assim, ó. Neném, a neném não sabe. O que o neném não sabe inglês? E vocês viram que ela falou? Gente, e quando ela começa assim? Nossa, com a mãozinha pra cima. Nossa, é tudo. Ela é muito passuda. Eu gosto da parte que ela faz assim, ó. Sabe? Eu gosto da cinturinha, sabe? Ela quebra a cinturinha assim, um lado pro outro. Gente, ela é muito turma. Mas nada supere o flip-flap. Flip-flap, carvalho, carvalho, carvalho. Bigueta tripla e meia. Não, juro. Mas então, eu acho ela fofinha. Eu acho ela querida. Eu acho que ela tem uma paz. Uma paz. Uma paz. Eu acho que o time do Brasil inteiro tá trabalhando muito com a questão da paz. Né? Ultimamente. E a Flavinha... Usou o canal de nóis, galera. O que é isso? A Flavinha, gente, ela caiu toda... Tô na prova. Se ela não era na prova, era na hora de aquecer, ela caía. A Flavinha tava total como a do maluco do dedé. Tudo. Juro. Gente, eu caí. E sabe o que é bom? Eu remetei o meu cílio. O legal é isso. Tipo, a pessoa chega pra fazer uma entrevista, ela podia estar falando. Ah, cara, não. Tô decepcionada, né? São quatro anos que a gente fica aí lutando pra chegar no pau de aí. Acontece essas coisas. Não. Gente, não vi que se nuviu nada. Não, não. E arrasava, e arrasou comigo. A gente é tipo ela, por quê? Porque a gente tá risando das desgraças, nossa. É. E a Flavinha tem isso e é magnética, entendeu? É. E qual que é a altura dela, real? De quê? 1,20. Da Fly. Da Fly. Da Fly. Da Fly. 1,20. A Simone, 1,22. A Rebeca, 1,3. Não, não. Não, mas ela não tinha tipo um... É 1,45, eu acho. Não, ela é bem pequena. A Rebeca não chega no... 1,45. 1,45. Ó, eu cravei a resposta, eu falei. Cravou a resposta. Caiu no Boscov. Caiu no Boscov. Arrasou. Mas enfim, a gente quer dar o coraçãozinho. E a Rebeca tem 1,55, né, chefe? Não é isso? Vamos ver. A gente vai descobrir. Eu sei tudo do time de ginástica. Eu adoro essas meninas. São orgulho do Brasil. Só um momentinho que estamos pesquisando a altura da Rebeca Andrade. O nosso staff. E logo... 1,55. 1,55, porra! Boscov de novo. E Simone Biles? Ok. 1,47. Ela é a mais baixa. Ela é a mais baixa. Não, a Flavinha é mais baixa que ela. 1,42. 2? 1,42. A Flávia é mais alta que a Cine. É porque eu sou o tempo do que ela era. Eu não vou ficar decorando a altura de... Gente, mas a Flávia é cotoquinha. É porque elas começaram muito cedo. Quando você começa a fazer ginástica muito cedo, você não desenvolve a altura. É. Você tem que ser baixinho. Sabe eu comecei a fazer ginástica muito cedo? Vai que... Você nem lembra. Tão cedo que nem lembra era bebê. E, Bitinga, Tinga, ginásio pra ginástica? Foi no parto. Eu saí da xexê da minha mãe e já no duplo... Já no duplo garrapado. Já cravou um bostó. Já cravou, não sei. Já cravou um bostó. Cravou na traga. Ela foi... Aí eu... Fiz uma dupla pirueta e meio... Um churkevite eu fiz. Então aqui o nosso coraçãozinho é pra Rebeca Andrade, mas vai se estender para todo o time de ginástica. Parabéns todas as meninas. E vai se estender pra Beatriz do judô. Ah, é verdade. Tem a Beatriz do judô. Que orgulho das meninas. As mulher estão entregando. Vamos ser sinceros. Só negona ganhando medalha de ouro. Vai tomar no ouro do cu de vocês. Inclusive foi a primeira vez que um pódio de ginástica artística teve três meninas negras competindo. Na Olimpíada. Na Olimpíada. Por isso que o Medina não ganhou ouro. Faltou melanina. Faltou melanina. Olha aí. Ele tava pegando o sol, mas não chegou. Teve a final já? Tem. Ele ganhou bronze. Ela nem lembra. Eeeeee. Eu vi que tinha sido adiado várias vezes, né? Medina. Ai, tadinho, não teve onda. Dá joinha. Dá joinha, é verdade. É. Até uma baleia apareceu pra dar um tchauzinho. Eu quero... O que o Pedro acha disso? O que o Pedro acha disso? Quem que é Pedro? Ah, o Scoop. O Scoop. Ai, cara. Porra. Pô, deu uma ondinha. Onde a zona, cara? Não teve onda, bicho. Porra, cara. Aí, Cadu. Cadu. Não teve onda, Cadu. O Pedro é amigo do Ignóbio. Ele pegou o meu filho. É? É. Agora eu quero ver. Não, mano. Eu vou te processar. Olha, inclusive... A gente tava na quarta. Na quinta-feira, além de sair o Peguei na grade do queridíssimo Felipe Cruz, também tem o jogo de vôlei das meninas, que elas estão na semifinal, acho. E quinta-feira também é um dia depois do aniversário da nenê. É. Então ele não pode dar parabéns mais, porque ele já passou. Mas pode botar presente. E lembrando que todo dia também tem aí, de manhã e na parte da tarde, o resultado do jogo do bicho, que você pode jogar todo dia da semana aí, num barzinho próximo da sua casa. E também nos stories da Raquel Vito, né? Tem bastante informações sobre a sua pezinha. E outra. Você vai lá falando que a casa dos esportes lá, aquela... Enfim, era como um filho pra ela. E ela é como um filho pra mim, então eu sou a avó do esporte da sorte. Ai, que ódio. Gente, eu sou a avó do tigrinho. Que ódio. Porque ela é mesmo... A gente deu um coraçãozinho pra ela. E outra. Meninas. É porque é muito agredalista. Vai dar. E outra. Entendeu? E outra. E outra. Chega! E outra. E outra. E outra. E outra. E outra. E outra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Cheia que ser. Gente, parece que o bicho é causa. Olha isso. Tadinho, né? Caos de aniversário. Foi vencido na rádio da neném. Ai, caralho. Ai, pegou tudo na calcinha com o seu bolso. A virilha molhada. Meu Deus. Igual a da Raquel Brito. Ai, eu acho que ela se molhou. A virilha brotada. Ai, Jamie, a virilha molhada. Ai, meu Deus. Ai, que ódio. Nossa. Isso apronta muito com a neném. A gente volta já. A gente volta já. Só um minuto. Intervalo. Nossa, isso apronta muito. Chama o comercial aí, gente. Olha, mas que material bom da bancada secou super fácil. Você viu? Nossa, arrasou, gente. Marcas de limpeza. É porque no papel pop a gente usa paper. De verdade. Pop. Vocês viram a quantidade de água que estava em nossa mesa? Gente, eu fiquei encharcada. Você ficou encharcada? Como foi a experiência de usar papel pop paper? Foi deliciosa. Porque eu estava encharcada e agora eu estou sequinha. Cumpre já. Aproveite o link aí na nossa descrição. Papel paper. O melhor papel para secar você. Para secar o paper. Voltamos? Voltamos. Depois do nosso comercial maravilhoso. Posso beber água, Mauri? Medida restritiva. E isso daqui a justiça tem que fazer. É por isso que tem arma em casa. Estou brincando. Para, Mauri. Primeira vez que ele derrubar, seu pau. Viu? Vai derrubar de quê? Vai derrubar de quê? Tum. Caí de quê? E outra. Ai, caiu muito bem. Viu? Tá bom. Agora imagina minha chavasquinha. Toda molhada. Fala da Demibura, da Charlie. Ah é, vai. Tá molhadinha, não certo? A virilha. Não traz mais cedo essa velha desgraçada. Deixa eu só confirmar o nome. Demi Moore? Não, não, não. Porque tem um nome muito interessante que eu achei. E a Demi Lass? É a Demi Lovato? A Demi Lass é a Demi Lovato? Porque ela não é Moore. Gente, a atriz Demi Moore. Demi Moore, ela resolveu postar um vídeo em seu Instagram. Quem dera se fosse, inclusive. Nossa, quem dera se fosse, imagina. Você vai peidar? Peidei. A Demi Moore, ela soltou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre a importância do peido. Enquanto ela tava divulgando... Ah, o gás ajudou, né? Pegar fogo da explosão. Ele juntou o gás. Será que a gente fez isso do meu lado? Ué, o que que tem, amiga? Eu via via dele. Aqui, presta atenção. Presta atenção. A Demi Moore tá falando justamente sobre isso. Ahn. Pra você quebrar esses paradigmas de você ficar... Meu Deus, vamos falar sim sobre peido. As pessoas peidam. E ninguém liga pra magro que peida. Agora peida um gordo. Tu vai falar... Amiga, amiga. Eu conheço um monte de magrinho que peida muito mal. Fala isso pra uma sociedade, então, que fala que só os gordos peidam. Pedido. Só os gordos peidam. Fala isso, então. Sobinha. Tô dando sotaque. É? Não, eu juro. Ela tá muito na família Brito, velho. E outra. E outra. Olha, então, eu vou lembrar pra você o livro que ela tava divulgando, tá? Porque o nome do livro eu achei interessante. É um Guia para Adultos de Como Sultar um Pum. Porra, eu sei. Sua mulher tá sem serviço? Eu também não entendi. Eu também não entendi. Mas achei deveras importante ela lá com seus 61 anos de idade. Entendo. Falar um pouquinho sobre peidos e flatulentes. Os netos com a fralda suja e ela falando de peido nos stories. Ai, olha. Vamos lá. Vou explodir essa velha maluco. Ei, calma. Tem que votar. Calma. Não, sabe o que eu acho? É um humor tão importante nas nossas vidas. Não, eu acho que assim, tem gente que vai pro hospital porque não peida, né? É verdade. Acho que ela tá aqui. É verdade. Foi internada porque eu tava peidando. Gente, tem coisas que você faz na sua vida que você não conta. Não precisa vir a público. Você pode peidar. Direto. Eu ficava com gás e achava que eu tava tendo ataque cardíaco. Então. Que dói. Aí eu assisti aquele filme O Último Rei da Escócia. Que o cara inclusive era gordo e tava cheio de gases. Aí o médico só fez ele... Você tá falando que só gordo peida? O filme falou isso. Ah. E você tá interpretando como uma verdade. De forma nenhuma. A Demi é a má gerra e a maior peidoeira do Brasil. Você já sentiu o peito dela? Já. Já. É como? Cheira o seu bafo de tabaco. Mô, então é bom. É bom. Então o chat inteiro aí ao vivo quer provar. O chat inteiro querendo saber como é que é. O peido da Demi Moore. Gente, ele não tem bafo, tadinho. É porque ele não fumou também, né? Não, eles ficam falando que ele é escateiro, fica um dó, ele é limpinho. Ué, mas é a imagem que ele tá passando pros outros? Você foi em casa, minha casa é limpinha. É, limpinha é a casa dele. Só tem uma balança lá que eu não entendi porque é. Batei só cocô. Ai, será que eu bati a meta de grama de cocô? Você entendeu? Você fez toda a campanha pra ele não ser escateiro. Aí ele vai lá e fala assim, ó. Não, não quero não. Sai, se joga. 2 quilos. Quero bater as macros de cocô hoje. Logo aí. Calma agora. Não, mas enfim. Eu acho que assim, tem coisa na vida, voltando ao peido, que você faz e não pensa em falar pra ninguém, eu sou escateiro, ninguém sabe. Tá brincando. Não, que horror. Gente, eu vou ficar nessa fama. Mas aí eu acho que assim, é importante você peidar. Você tem que falar pras pessoas, só tem que ser os gases. Sim. Mas eu preciso sair anunciando. Ih, peidei. Ah, mas eu falo. Se eu tô com meus amigos, de repente é muito feio de falar assim, gente, peidei. Então tome você pro período da destruição. É, peido reiro. Peido reiro. Nossa, cu de Hiroshima. Vai, ô cu, cu de Gotara. Vai, ô cu de Cris de Missão de Cuba. Vai, ô cu de cu. Vai, ô cu de copo do caralho. Cu de Granada. Cu de Granada. Chega de apertar esse botão. Eu queria falar uma coisa pra audiência, rapidinho. Eu queria trazer alguma informação pra audiência. Se vocês repararem, o botão que tá apagado, o mais solto da bancada, é esse aqui, ó. De tanta porrada que ele... Que isso? Tá falando... Tá passando aqui de RedeTV? Tá maluco? Tá tudo certo, não tem nada quebrado que não. Então a glândula do meu marido leva soco também, porque é vermelhinha assim. Aí é porque você puxa com muita vontade, né? Você é Cock Destroyer? I am Cock Destroyer. Você é? Você pisa com um salto 15 fino no saco dele? Tem que fazer isso? Tem que ser abado no saco. Ah, então não sou. Você amarra ele na cama? Dá tapa? Não, nada disso? Não. Eu que levo. Ai, que delícia. Salgado. Pro Michael que come bem. Salgado, nenê. Joga aí, joga aí. Meu nível, hein, nenê? Onde tem? Vai. Agora o próximo é quem? You wanna guess the color of my underwear. Ai, inclusive qual é a cor da underwear de vocês? Não, não. Tem que adivinhar. Vai, adivinha. Ele, acho que é preta. A dele... Marrom escura? Azul. Vamos ver. Marrom escura não, era azul escuro. Volta aí no chat o que vocês acham. Vai, qual é a cor da sua underwear? Ai, marronzinho. Nossa, pior que eu acertei na cagada. É porque devia estar cagada. É por isso que tá marrom. Vai ser descateiros daqui. Porque freio... É pra disfarçar uma freiada. É. Não. Paulo, você. E a sua? Você vai fazer como? Você vai levantar o vestido? A minha nem precisa. Você molhou inteiro que vai ficar aparecendo. Ok. Vermelha? Eu diria um azul. É vermelha. Ah! Gente! Eu acertei as duas. Ele tá passando o ano novo agora. O ano novo dele, na religião dele, é agora dia 6 de agosto. 7. E aí ele tem que passar o ano novo de cueca vermelha pra conseguir trepar muito aí pro resto do ano. Não, pra ele trepar muito é só ele responder as DMs do grupo de sub que daí já bate sua meta. Já bate a galera ali. Ridícula. E a sua calcinha? Eu acho que você deve ter vindo num azulzinho meio bebê um beijinho. Falou? Eu falei no banheiro, eu gritei a cor da minha calcinha. Ah, ela gritei. Ah, azul. Verdade. Todo mundo achou que tava brincando. Eu até olhei assim e falei, é azul. Azul. A gente tinha que ter um real. A gente tem muita coisa que não vai proar. Que não vai proar, né? Ainda bem. Graças ao meu. Ainda bem. Bom, mas Charlie. Vamos lá. Charlie X. Eu ia falar de Charlie X. X com o Billy Alice. O que elas fizeram? Olha só. Vem até de Brat. E o que elas fizeram? Brat. Elas colaram um velcro musical. Elas fizeram uma parceria de língua clitoriana com Spotify. De clico e língua. Misturaram o desejo feminino entre duas mulheres para se completarem em uma só vulva. Gente, o que aconteceu? Vai, vai, vai. Charlie X. Eu tenho local de fala. Eu tenho que fazer, né? Ela tá com a era Brat. Uhum. Que tá dando o que falar. Gente, a era se tornou maior que o álbum. A era se tornou. É isso que eu ia falar também. Virou um movimento cultural. Virou um movimento cultural. A estética da era tá linda. A estética das músicas, a sonoridade, as letras afiadas de Charlie XS. Hedonismo. É Brat com um B de bucetuda. De bucetuda. R de raivosa. A de amor. E de tende tesão! Eu amei a parceria das duas. Eu achei que uma vez. Gente, ficou incrível. E também porque tem coisas por trás, né? As duas ali no momentinho. Chop delas. A treta com a Taylor que tava barrando as duas. O álbum das duas. Aí a Taylor lançou mais um álbum de peido da Demi Moore no WhatsApp. Olha aí. Obrigada, Taylor. Acabou as fotos de Payne. Meu Deus. Solta o peido da... Solta o peido. Mas eu achei lindo. O clipe tá lindo. A Billie, ela entrou nessa era caminhoneira. Chupa a buceta. Ela não vai sair pra um ciclo. Não. Na hora que ela aparece com um trator... Aquele é um statement. Uaaaaaaaaaaaaaah! Ela entra com o trator. Ela destrói. Eu acho que ela quis mostrar ela destruindo aquela parede. Como ela destrói com a língua dela a vagina das pessoas que... Exato. Que se deixam ser chupadas por Billie. Ai, eu deixaria a Billie me chupar. Gente, sabe quando você perde o bebê ou quando você perde a virginidade que aí você quer repetir mais, você quer fazer de novo várias vezes? A Billie descobriu a buceta e ela nunca mais saiu do antro bucetúfero, bucetífero. Exato. Ela quer buceta, buceta. Ela quer buceta na vida pessoal. Ela quer buceta na música. Na arte dela. Ela não quer nem mais trabalhar com o nome dela porque o irmão dela não tem buceta. Ela quer buceta de almoço. Ela quer buceta de... Que cheiro de buceta, baby. É, ela tem uma vela de gelo de buceta da Guarnet Patrick. Assim, a música, ela é uma música que dá vontade de você pegar a sua calcinha e tirar e ficar rodando assim. What? Não tem o dedão? Ela tá de uma mini surubinha assim. E eu adorei a parte que elas... Eu adorei a parte que elas começam a subir um monte assim. É só calcinha e sutiã e elas vão lá em cima. Então, a música dá vontade de fazer um par de uma mini surubinha de Na Casa da Mãe da Lecha. Faz um... Gente, sabe o que é legal? Todas aquelas lingeries, elas doaram pra vítimas de violência doméstica. Foda. Isso foi fofo mesmo. Isso. Eu tô rindo porque eu não sabia. Não faz ideia disso. Eu descobri agora que eu tava vendo o clipe antes de entrar. É. Elas usaram lá e doaram. Tudo que foi usado no cenário. Não, não que elas usaram. Ai, amarrouço. A calcinha, tudo com quantos dias pra carne. Não, elas usaram no set. Isso, no cenário. A Charlie tem cara que vê uma caçamba dessa calcinha. A calcinha da Billie. Tudo melada da Charlie, tudo com um pozinho. As maiores do ponto no momento se juntaram. Gente, posso contar um negócio? Eu tô shippando as duas. Ai, eu também. Eu queria. A Charlie likes men, mas she know Billie. I'd get it. Ou, traduzindo pra vocês na letra, a Billie fala assim, ela gosta de homem, mas sabe que seu que foi ali, ó. E o Marcelo. A Charlie gosta de piroca, mas não tinha checa dela ou chotaria? Gente, eu fiquei com maldade de mandar uma cestinha de café da manhã pras duas com o Baby Chandon. Aham. Nossa, que castanha do Pará. Nossa, que castanha do Pará. Ai, faça um filho. Um ursinho que aperta e fala... Ai, mariu. Vamos fazer, vamos fazer vaquinha e mandar pra Juliana Flores. Pra a Beyoncé. A Beyoncé entrega. 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 Ela continua, por favor. Vamos, por favor, fazer isso acontecer. Ai, vai ser tudo. Boa, tem que dar um iPhone pra elas também, né? Então, o que a gente dá pro remix de guerra? Nossa. Meu cu. Vamos parar aqui, né? Sentir os olhares ali. É, eu senti com o diretor jogando tanto pra gente. Eu senti uma censura no meu aniversário. Não entendi. Complicado isso, né? Com um olhar ríspido. Com um olhar ríspido. Gente, é isso. Eu acho que a era Brat fazia tempo que não vinha uma era pop. Popzão tão gostosa. Que as pessoas se importavam... Que as pessoas se importavam com colaborações. Ela trouxe a Lorde. Ela trouxe a Billie. Todos os clipes bem feitos. Todos os clipes bem feitos. Tem música que ela fez, inclusive, do remix pra Lorde. Sobre a inimizade dela com a Lorde. Tem uma que parece que é sobre a Taylor Swift, sabe? Simplesidade. Ai, Dantas, deixa a gente verde agora. Essa Bratica. Buf! Só pra cagar em homenagem a ela. Só um último. Não. Já vai dar muito trabalho na apertada de botões. É uma coisa ouça. Dantas! Então, aperta esse botão! Dantas! Você se perdeu, cara! Você mudou! E olha que lembrou de fome! Nossa! Que lembrou de fome! Ele se perdeu, cara! A gente tá aqui se dedicando pra ela diva dele. Ele virou Swift. Ele virou Swift. Ai, difícil. Vai, Danta. Coloca Fortnite na trilha do episódio. Canta, canta. Coloca aí, então. Fornana, we were together running. Tá? Tá? Digue! Continuar digue! E outra! Ah, chega! Pode tirar a Relincho Kit aí e aproveita e... É, mas sem... Não sei falar. Não antes sem soltar em grandes relinchos. Vamos lá! Um, dois, três e... A sua foi meio macaca, né? Foi linda. Eu tô pracaca. Eu tô macaca. Não. Cada um tem uma representação no braço do Andrés Suvaki. Cada um é raca de Noé. Tem o cavalo, tem a macaca. Você é quem? Você é o leão. Ah, faz o leão. Não. Faz o leão. Eu sou o gatinho. Faz o gatinho. Nossa, que gato merda. Olha o meu. Não, o seu é gato de rua. Ai, o seu é aquele que não tem pelo. Aquele horroroso lá. Quem disse que é horroroso? E olha lá para os dois. Vem aqui, gatinho. Não, você é o gato laranja. Que é sempre esquisito. Gato laranja sempre é maluco. Por que você não fez o leão? O quê? Por que você não fez o leão? Ai, gente, tá bom. Seguinte, vamos lá. Faz você o leão para o Paulo aprender. Porque se ele não faz, tem quem faça. Para, eu estou com medo. Gente, eu vou ver, né? Que merda. Viu? Você quis falar. Você quis, ó. Você botou aí? Nossa, ele não passa. Você botou aquele, sabe o que faltou? Aquele, aquele... E outra. Aquele logo. Aquele logo de filme, assim, volta na sua cara, assim, ó. Aquele logo de filme que é só... O Dantas vai pôr em edição. Ele falou... Duvida. Duvida a cara dele. Dantas, põe a Raquel Brito aqui do nosso lado. Dantas, põe a Raquel Brito me abraçando aqui, que nem o nosso senhor. Põe ela mais, Fona, gente. Caralho, que ódio, cara. Enfim, gente. Não põe o Davi, me doutinho. Dantas, não põe nada disso. Sabe o que você pode colocar, Dantas? Nosso próximo quadro. Querido na rua. A gente foi lá conversar com as pessoas. A Raquel Brito parece igual. Para saber, sabe o quê? Por que elas usam certas fotos? I wanna guess the wallpaper on your cell phone. I wanna guess the wallpaper on your cell phone. I wanna guess. A gente foi guess. Os wallpapers. Posso ver a foto de bloqueio do seu celular? É, me conta. É, minha namorada. Você e sua namorada diva. Explica por que você não tem nenhuma fotinha bonitinha. Você tá de preguiça? Ah, porque tenho. É você? É. Cadê? Ah, você toda gatona. É, aqui eu tô feinha, mas aqui eu tava linda. Linda, poderosíssima. Oh, meu Deus. Quem é? É você. É eu e minha rata. Ai, qual o nome da tua rata? Tapioca. Tapioca. Não tem uma fotinha da família? Não, tem não. Não gosta? Não, não gosto. Se eu fosse colocar, eu colocaria da minha gata. Ai, qual o nome dela? Olivia. Ai, e quando o recado pra Olivia? Para de comer meu sapato. Meu namorado. Você namora quanto tempo? Um ano e alguns meses. É aberto? Não. Então por que tem o aplicativo do Tinder aí? Não tem. Tô brincando. Beijo, amor. Nunca vou te trair, fala. Nunca. Jamais. Eu tirei num rolê que eu fui. O show de um MC que eu sou fã. Quem? Vuga Ficar. Canta uma música dele. Ah, não. Pelo amor de Deus. De salto alto, pra dar meu ano toda sensual. E minha melhor amiga. Ah, qual o nome dela? Mariana. Manda uma mensagem pra ela. Achei até uma tatuagem, ó. Manda uma mensagem pra Mariana. Vou mandar. Não, aqui. Ah, pra cá? Mariana, eu te amo. Você é minha melhor amiga e você é minha irmã de outra mãe. Aí, ó. Onde você tava aqui? No aniversário de 15 anos. Chique, tá? Achei chiquérrima. Obrigada. Quem é? É o Itachi, é um anime, Naruto. É isso. É isso aí. Ele é animeiro, ele é animeiro. Você quer falar... Quer... Tá tudo bem? Eu achei o filme muito ruim. Mas eu gosto de azul. Ó, meu celular é azul também. Mas você se identifica com ela de alguma forma? Ah, sim, né? Depressão tá aí pra todos. Você gosta de flores? Gosto. Não, pensei ela falar não. Você tem bastante flor em casa? Tenho, muitas. Você cuida bem de flor? Eu tento. Eu já matei um cacto, moço. Eu te entendo. Um cacto? Um cacto. Eu matei um... É. Obrigado. Beijo, meus fãs. Que eu vou ter agora, né? É. Aí, gente, eu amei a senhorinha. Que é celular de mãe, né? Celular de mãe focado de notificação. Cheio de notificação. É notificação do padre Marcelo. É notificação... Do Tudo Gostoso. Mas vamos ser sinceros que no início já começa com gatilho, né? Já vem logo uma sapatão assim, eu e a minha namorada. You gonna get the power of my undergarry one. Mas qual é a de vocês? Quero saber de vocês. O paper meu? O paper de vocês. Gente, ele trocou pro episódio de hoje, tá? Porque era Ranyra. Mas eu troquei antes de saber que a gente ia mudar. Sim. Não, a semana passada ele acabou de Billy Ice, eu acho. Billy Ice? Se não me engano, é isso. Que ele tem uma outra da Banyra. Ah, eu tinha. Quer ver? Nossa, você é tão inconstante. Seus apertos mudaram. Eu sou. Tava essa daqui, ó. Quer ver? Mostra a Ranyra. A Ranyra tava essa aqui antes. Aí ele viu a merda... Ó, Jovem, para de mandar mensagem do grupo da redação que vai aparecer a notificação. Gente, ele viu a merda que foi a Cisofinale. Ele trocou, ficou com vergonha, né? Ficou com vergonha. A Rita ali, pelo menos, não decepciona. Não decepciona. E o seu? Cachorro feio. Gente, a Jenny adotou um cachorro feio e ela não gosta dele. Gente, mentira, mentira. Eu amo mesmo ele sendo feio, só que eu não consigo tirar foto dos dois juntos porque eles se odeiam. Ah, Ruth Raquel. Ah, então por enquanto eu vou manter essa daqui até porque eu tenho preguiça, mas eu amo pituca e a pituca, meus amores. Tira a foto, deixa eu tirar aqui o microfone. Veja o pessoal do pituca. Adoro tirar foto. O meu sou eu. Deixa eu ver. O meu sou eu com o meu casaco da Renaissance. Mas é válido, isso que parece um labirinto. Rana Sauce, que foto chique. Parece um labirinto, não parece? Um labirinto para chegar ao cu de casa. Eu achei que era Get Images. Não, e é legal porque no caso, quando bate o flash nesse desenho, ele acende. É daquela cara. Ele falou desenho bem carioca, né? Desenho, ó. Desenho, ó. Mas vocês sabem o que eu estava pensando também? O que é wallpaper, né? É uma imagem que fica no fundo do celular. E eu fico pensando, o que é wallpaper da cabeça? A imagem que fica no mundo da nossa cabeça. Eu posso garantir que hoje o nosso convidado, o nosso convidado do cafezinho, fica muito. Tem a imagem guardada no fundo da sua cabeça. Vem pra cá, vem pra cá, traz café. De fato, o plano de fundo de nossa frente. Será que eu sou o plano de fundo de alguém? Será que você é? Quer ser o meu? Ah, poderia ser, né? Se quiser ser o meu também. Mais um que você vai chorar. Não, mais um. Jogou açúcar na mesa aí, ó. Eu? Não, ela. Ah, pra adoçar a nossa vida, Léo. Eu cheirei. Léo, me diz. É Brett mesmo, né? Me conte quem é você, quantos anos você tem, onde você mora. Eu sou o Léo. Tem o endereço completo, que é que você pode esconder. Tudo bem, se vocês querem me dar um presentinho, né? Porta aberta, você manda abrir. A porta aberta. A porta aberta. É só. Olha, assim, eu não dá. Eu sou o Léo, sou criador de conteúdo adulto, publicitário também. Tenho 26 anos, sou do interior do Paraná. Você é que não? Ah, eu achei chique. Eu tenho uma coisa pra te falar. Você é o homem que veio servir café pra gente mais vestido. Mais vestido. Você acredita? Você é sério? Eu imaginei isso. Gente, eu sou uma pessoa meio tímida, assim. Você? Toma aí. Como é que você é tímido e produz conteúdo adulto? Como você consegue? Então, isso já foi até uma reflexão minha, assim. Você levou pra terapia? Não, eu só falei sozinho comigo. Eu sou meio do Karol Conká, que é o próprio terapeuta. Não, mas é porque, assim, eu separo muito minha vida pessoal do meu trabalho. Então, assim, na vida real eu sou muito tímido. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de postar uma foto sem camisa nas minhas redes sociais pessoais. Mas se eu for postar uma foto com o meu coberto, tudo bem, porque eu tô falando pro trabalho, entendeu? É diferente. É o alter ego, tipo, sou o João Popoloso. É tipo a gente postar uma foto do microfone. Algum coisa assim, do nosso coisa de trabalho. Eu não entendi, eu não entendi o paralelo, mas tudo bem. O cara, ele foi sozinho, né? Eu quero sentir o açúcar, desculpa. Ai, mano. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta pra você. Você dá o correndo? Ah, sim. O que você acha de facívos que dão o correndo? Ah, eu acho que demonstra que a pessoa tá gostando, né? Ela tá feliz. A gente roubou na pauta do Joguei no grupo, mas a gente tem essa... Alguém tá falando que a Jenny tá... Sim, a Jenny vai ser dois gays, tá? Que eles acham que não é legal, né? Isso, amiga. Eles ouviram o que tá ocorrendo. Ah, eu já tive um que, às vezes, sorrir, ele falava assim, Ah, é porque você tá rindo, sou padraça. Nomei na foda? Não, depois, assim... Ah, tá. Gente, ele deu pro Y, gente. Ele deu pro Y. Só pode ser. Tadinho. Mas eu fico pensando, de onde vem o sorriso? Ah, porque tá bom, você tá feliz, né? Tá bom. Tá gostando. Mas o sorriso é uma afirmativa de que não tá tendo dor? Ou a dor? Ou o sorriso vem mesmo com a dor? A cara dele foi dor. Pense se a pessoa gosta da dor, né? E você sorriu. E, meu, só uma pergunta, você é ativo ou passivo? Eu sou versátil. Versátil. É. Ó, viu como você ia falar passivo? Viu? Julga mesmo! Nossa, que gosta! Gente, 2024, a gente falando de não binário, sei lá o que, a gente vai ser ativo ou passivo? Uuuuuh! Não! Tem que ser não binário. Bem feito pra aprender. Eu engano. Toma, Trump! Eu, toma, palhaça. Futuro é versátil, gente. E como a gente te encontra nas redes sociais? É, então, no meu Twitter é underline leonaurdo. A gente escolheu o péssimo nome, eu sei disso. Leo, Leo, o quê? Leo naurdo. Por quê? Nossa, horrível! Meu nome de dor de ouvido. Eu não vou falar nada, gente. Bauri. É porque é o seguinte, meu nome é Leo. E as pessoas sempre ficavam perguntando se era Leonardo. Só que não é Leonardo. Não é o... Então eu pensei, ah, é Leo, mas não... Ah, eu fiz um trocadilho. Vintei, ficou Leonardo, só que só funcionou na minha cabeça, né? Tipo, Leo, Leonardo. Ficou uma coisa meio microfone, sei lá. Mas já que você tá muito vestido, vamos colocar mais uma coisinha. O chapéu do Nenê, que é de aniversário dela. Que é de aniversário dela. É por isso que é climática aqui hoje, entendeu? Tá com o balão, tá com o nomezinho dela. Me diz uma coisa, você trabalha só com conteúdo adulto. Como você começou a trabalhar com conteúdo adulto? Você acordou um dia, falou, Ué, gente, eu tô postando no Twitter, vou... Acho que eu tô postando no Twitter. Gente, minha história começou com o falecido Pinto Awards, não sei quem lembra. Pinto Awards? É diva, adora o Pinto Awards. Mentira! Você trouxe uma foto do Pinto Awards. Não, não existe mais. Não existe mais? Caiu o perfil oficial. Nossa, era tudo. Era da pandemia, era da pandemia. Era tudo. A última edição foi... É, faz tempo. Eu pensei assim, ah, acho que pode ter algum potencial aí, porque é da pandemia. E tem, né? Então você foi bem votado, você foi pódio. Eu fiquei em segundo. Gente, eu fiquei muito nervoso agora. Parabéns! Parabéns pra você também! Parabéns pra gente! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Gente, deixa eu perguntar uma coisa. O meu Pinto é lindo! Ai, que lindo! O seu Pinto é lindo? É lindo! Ai, que lindo! Eu fui a primeira! Gente, não... Mas eu queria perguntar em qual categoria que o seu Pinto estava concorrendo. Então, exatamente. Eu fui na categoria... É, na categoria com rosto. Com... Ah, então você tirou uma selfie... Tem um rosto no seu Pinto. Tô brincando. Um Pinto premiado! Você entendeu? É a primeira vez que a gente recebeu um Pinto premiado nessa bancada. Você entendeu? Não. Come on, The Pinto! Pinto a Lord Winner! Os outros não foram Pintos... O Pinto não foi o Pinto premiado. Mas eu fiquei em segundo, gente. Não fiquei em primeiro. Não, mas é porra! É prata! É ouro, é ouro! 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 Não bagunça o cabelo dele! Bota bonitinho! Ah, não tem nenhum que bagunçar! O Pinto Award Winner é... Ai, que bonitinho! Leô! Pinto mais! O Pinto mais! O Pinto mais! O Pinto mais! O Pinto mais! Culpa, desculpa! Não, é assim mesmo! Você casou com essa coroa mesmo? E agora... E agora ela tá servindo pra coroar o Pinto Coisas Boas! Você entendeu? É pra abençoar! Olha pra câmera, moça! Qual câmera que é pra olhar? Tem muita gente! Fechada aqui, né? É! Ai, que bofura! Olha que bofura! Premiariam esse Pinto? Eu não sou o Pinto, mas tudo bem! Mas ele tem um... É, de verdade mesmo, Léo! Complicadíssimo, porque agora eu acho que eu tô mais uma vez, mais uma semana apaixonado! Apaixonado! Eu adoro café! E você me traz uma coisa que me remete à pureza, sabe? Você vem vestido aqui... Ele é meio molheta, assim, né? Eu sou meio... Eu sou meio... Ai, eu sou tão... Pikmin! Tô tão diferente! Ai, Léo, achei tudo, viu? Muito amigado! Espero que você tenha um café também! Um café forte! Não fui eu que te fiz no caso, só trouxe aqui! Um café premiado, um café grosso, gostoso! Tatuado! Tatuado? Tatuado! Você tem um tatuado? Não tem uma tatuagem! No cu? No cu? Tu era maior? O quê? Neutro, neutro! Neutro! Qual é o tipo de homem que você gosta? Eu tenho, não tenho... Ah, não tenho nenhum tipo específico! Eu acho que eu tenho um tipo... Ah, eu tenho, na verdade! Eu costumo gostar de homem que você tem meio cara de bobo! Quantos você acha que tem mais cara de bobo aqui? Dos dois? De todos! De todos? Eu acho que eu... O Dantas! Dantas! Pô, tem três na mesa! Ah, que ódio! Pro Dantas! Dantas ganhou! Dantas ganhou! Dantas ganhou! A MAURI já fez vários, agora tem que ser do Dantas! Tudo bem! Tudo bem! Quando eu vou pegar alguém? Você tá vendo o Dantos em cima? Mó morto! Tá louco! É porque eu não vou ajudar na frente de cima, né? É, as câmeras intimidam, né? O A MAURI não! O A MAURI não! O A MAURI não! Eu fico mais... Semanalmente ele fica mais... Olha como a gente vai complementar! Verdade, né? Tá pegando o Dantas por alguma vez! Desculpa! O Dantas namora! É aberto! É aberto! Olha o Dantas! É aberto! É aberto! Ô, Berto! Não me deixaria de monogâmico na frente das câmeras. Não! Respeito pela monogamia mesmo! Eu sou a cara que é bobo! Porque o resto é malandríssimo! Muito obrigado! Obrigada, Dantas! Tava ótimo, Café! Olha, tem uma cartinha pra vocês! Com a foto do Pau Premiado! Podia ser, né? Podia ser! Podia ser! Podia ter trazido essa ideia! Gente, esse daqui tinha que ser verde! Brett, né? É! É! Sabe quem gosta de o Dai? Era Brett ou o Dantas? O Dantas ama! Olha só! Mas ele é muito Brett! Eu acho que temos muitas coisas em comum também! Você gosta de Adidas? Ele só vessa Adidas! Será que o Dantas sabe? Eu gosto de Adidas! Inclusive, ó! Inclusive, o Dantas! O Kurt, ó! O Kurt, ó! O VL! Obrigada! E o Dantas eu já ouvi falar que dá o currido também! Que vocês falam muito bem! Tô brincando! Temos muito em comum! Temos muito em comum! Tô brincando! Muito em comum! Eu nunca vi! Muito obrigado, Léo! Obrigada, meu amor! Beijinho, gente! Beijo, Léo! Gente, ele tem uma pureza! Ele tem uma... Ah, ele é um anjo, né? Uma delícia de boyzinho, gente! É isso que eu tenho que fazer! Ele falou que devia ser verde aqui! E eu concordo! Vocês podem colocar Von Dutch aí, rapidinho? Porque tem uma pessoinha que adora Von Dutch! Chegou! Chegou ela! Eu gosto muito de ouvir Von Dutch! RUT! 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 Faz o challenge de Apple, RUT! Nossa, ela dança mesmo! Ela dança mesmo! Ó a cintura! Solta! Como baila! Ô, RUT! Ô, RUT! Ele fica abatado mesmo! Não! Não, RUT! Hoje é livre! Não abatado da farmácia! Hoje é livre da nossa queridíssima Jenny Crioli! Jenny Pry? Uhum! Jenny Pry? Aham! Ele fala Jenny! 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 Você sabe, Jenny! No começo, eu não gostava muito de você! E ainda tá no começo! E ainda tá no começo! E a gente ainda tá tão recente! Deseja coisa boa pra ela, RUT! Obrigada, dona RUT! Eu desejo pelas ótimas palavras! Obrigada, meu amor! Eu desejo que você tenha a possibilidade de me reconquistar! De aprender como mandam os meus mandamentos! Que vem aí do novo testamento de André Suraki, né? Vai ter os testamentos da RUT? Testamento da RUT! Testamento da RUT! Testamento! Testamento da RUT! Testamento da RUT! Dá uma prévia, diga assim, uma linha desse testamento! Então, é que como é póstulo, né? Você tem que morrer? Não vai ser eu que vou criar! São os meus fiéis! Ah! Que a urgência que tá te assistindo agora! Meus netinhos! Ah! Netinhos da RUT! Comecem a fazer aí os mandamentos da nossa credição da vovó, por favor! E deve ter tanto neto, porque essa mulher pariu, hein? Que tá louco! Mas é até sobre isso que eu queria falar! Não! Ajuda ela ali com a carta! Vem aqui e faz alguma coisa! Ai, desculpa, dona RUT! Tô abobalhada hoje! Ai, eu vou marcar o pico do teu peito! Não, eu tô brincando! Vocês sabem, gente, que todo mundo vem aqui e tal! Nossa, que grande! Tô abobalhada! Tô abobalhada! Maior que o pó do teu marido! Por que deixou isso sobrando aqui? É maior que o pó do teu marido! Ai, jurou, dona RUT, você nem aguentaria aquilo! Ai, aguentei mais! Olha, dona RUT já aguentou muita coisa, eu tenho medo! É, mas vocês sabem! Eu tenho medo! Mas vocês sabem! Não tem como eu ler, porra, se não ficar virado pra mim! Você ia começar já? Vamos lá gente, eu queria contar pra vocês Porque toda vez que eu venho aqui Eu sinto que Eu sou um fantástico Eu sinto que vocês Olha a minha expectativa É que o Maurício esteja medicado hoje Ô Ruth, você tá bem desde o episódio de ontem? Você tá ontem? Passado, passado, de quarto passado Eu acho que ele não tá bem é você, eu tô falando ontem No episódio da semana passada Você se confundiu Que velha escrota Que velha escrota Eu percebi que o que fazia Eu me sentir como um fantoche Era esse vazio por dentro Mas desde que me festaram Você tá se sentindo preenchida com ela Eu tô me sentindo preenchida Mas gente, vamo lá Vocês sempre tão risada, ficam zumbando das minhas safadeças Vocês julgam os meus prazeres Não, eu não julgo A loira julga Eu julgo, eu acho vagabunda Sim Mas eu quero contar agora pra vocês Como essa Larissa Virou Anitta Sim É a origem do heróico É a origem do heróico O renascimento da Daenerys Targaryen Meu Deus do céu, eu não tô aguentando Meu Deus, eu vou passar mal Segura esse papel Lê do jeito que eu segurar e vou lá Gente, eu não era assim Nem sempre foi assim Eu era uma criança mais quieta Depois eu fui uma adolescente Muito apaixonada, sabe? Até porque criança não é permitida fazer esse tipo de coisa Então era quietinha Mas gente, eu conheci um jovem na minha adolescência Chamado Adailton Pelo Lopes Eu peço até desculpa se for o pai de alguém Mas gente, eu era apaixonada por ele Se for seu pai, coloca aí nos comentários Eu me apaixonei por ele Mas ele, com todo o seu tesão Respondia as minhas cariças Com selvageria E rancor Você querendo amor E ele querendo Esporrada Esporrada Na cara Na sua cara Ele gostava de ver o meu amor E você não sabia como era isso, né? Eu não sabia lidar direito Ah Com tanto prazer, né? Eu achava Naquela época A gente não tinha informação sexual pra mulher Não tinha Cês sabem? Mas isso é uma história linda de renascimento E eu quero contar pra vocês Porque afinal É feliz Ai, eu tô com um batom Meu Deus, um beijo lésbico Ela ficou com um batom que linda Vamos ter que... Vamos descer uma boquinha aí depois Oh, oh, oh Oh Enfim, gente Ai E aí, traz-se e volta pro lei Que eu perdi a leitura Não aguentei que ela tá com o bigode de Hitler Mataram a Dona Ruth A Dona Ruth morreu A Dona Ruth morreu A Dona Ruth morreu Vai ficar suja Vai ficar suja Vai lá embaixo também Pra já Pra ficar rosinha Um pouquinho mais aqui em cima Pra já ficar no boquinho de Emília Eu quero muito bem disso aí, galera Vai, Jensen Espero que vocês tenham enfrentado Ficou pior Jane Friori beijando um fantoche Enfim Enfim, gente E aí Ele respondia as minhas carícias Com muita selvageria Muito rancor Eu acho que de certa forma Ele tinha mamichos Mamichos Mas você também Não era você não era novinha igual a ele? Eu era novinha Mas eu cuidava Eu tratava dele Eu fazia comida Eu lavava, cozinha e passava Tá Tá Gostou? Tá bom, meu amor Tá bom Ele era tipo um home lender, né? Ele gostava de tetas É, isso eu Gente, toda vez eu tratava Eu queria dar beijinho Eu queria dar carícia Ele queria me bater Ele queria Mas de uma maneira Não de violência Não de feminicídio De uma maneira sexual Tipo, ele me dava tapa na cara E não tipo assim Ai, seu lixo de mulher Não assim Era mais assim, né? Era mais Dá um topinho assim Só que aí ele falava Sua cachorra Você é minha putinha Ah E aí Entendeu? Aí ficava tranquilo Quando é violência com contexto Não é? E se ele desse assim, dona Ruth? Se ele Se tiver contexto Gente, eu não gosto dessa lésbica aqui Porque ela beijou meninas E depois ela fica batendo Então você tá com problemas com a sua sexualidade Não, não Qual que é a cor dessa calcinha, dona Ruth? You wanna guess the color of my De novo ser calcinha De novo ser calcinha Caraca, você nunca tá de calcinha, Ruth Por isso que chega pra calhau esse estúdio aqui Porra, toda vez que tu chega Um cheiro de brunceta Ai, eu tô com candida Eu tô com candida Mas aí, gente Deixa eu contar Uma vez Eu fiz um cafezinho Um cafezinho lá pra ele Isso E aí Eu levei pra ele, né? Gente Hum Ele cuspiu no café E ele disse que tava frio Tava mais frio que o seu coração E ele queria um café Mais quente que a minha xoxó Nossa, Ruth Você também foi dar café frio pros outros? Tá louco Vai Vai Aí ele xingar e cuspir no café Eu também não juro Gente, ele era muito grosso comigo Enquanto eu lavava a louça Ele já puxou meu cabelo com toda força E inclusive Passou o maquinazeiro do lado E pintou as pontas de azul Pra eu parecer uma adolescente problemática Ai, você virou o Demi Lová Você virou uma It Girl de repente Menina Ele queria me transformar muito Numa It Girl Através da violência Ele era o Simon Cowell Meu Deus Gente Igualzinho o cabelo da Demi Lová Tem Really Don't Care A Demi se inspirou em você, né Ruth? Muito sim A Demi Melhor não comer Enfim, gente Era muito triste pra mim Era muito complicado Eu dava amor Eu queria chupar ali com carinho Chupar com carinho Defina chupar com carinho E chupar com agressividade Como é sem carinho É de amor tendo no pênis É levar taba na cara É sem amor E chupar com carinho É com barba Como que você faz na cabeça? Olha, ela bate cabelo Olha a Marcia Ponteira na intimidade, ó Calma, é assim, ó Que lindo Que lindo A gente tá testando Que lindo Gente, tá destruindo a Dona Ruth Você tá vendo? E aí, gente Eu comecei Do meu amor Eu comecei a construir um rancor muito grande por ele Sério? Eu comecei a ter raiva Eu pensei Igual aquela música do meu tempo Você não sabe, minha, né Vocês sabem, gente Eu fiquei muito magoada Eu fiquei muito triste Eu ouvi a Bethânia E eu ainda, eu cheguei em casa mais cedo um dia, foi a gota d'água, foi a gota d'água. Nossa, eles foram ao contrário, de lovers viraram enemies. Sim, gente. Depois de muito tempo aguentando caladas, humilhações do Adailton Belo Lopes, eu cheguei em casa. ADL? É AML? Hã? Adailton? AML. Belo Lopes, AML. AML vai você, sua vagabunda do caralho. Só porque eu sou velha, você quer falar que eu vou morrer logo? Você vê, tá levando soco na cara, você morre amanhã, por favor. Eu tô levando soco na vavá. Eu tô alzando, mas, gente, eu cheguei em casa, depois de todas as humilhações que eu aguentei, eu abri a porta do quarto e sabe o que eu vi? O quê? Ele comendo o cuzão do porteiro Jorge, que trabalhava mais de 20 anos no meu prédio. E o que você fez? Você não entrou no meio? Gente, eu fiquei apavorada. Eu falei, o quê? Isso, Adailton Belo Lopes. E, gente, ele me disse que o porteiro Jorge dava melhor que eu. Ah! Foi a única coisa que ele conseguiu falar, enquanto o Jorge de quarto ficava falando, ai, pastor, que delícia. Nossa! Ai, que delícia. O plot. Tá muito bom. Tá muito bom. O plot triste. Era o vídeo do pastor. O quê? Quer ver a varinha da ovelhinha? Ele quer me rasgar o pão na ovelhinha. Ai, gostou. E, gente, depois desse dia, eu aguentei tanto minutoção, mas eu não ia aguentar ser traída. E você tá com sono? Ai, essa velha é o terror da minha vida. Essa velha é o meu poder morte. Gente. Ai, que velho. Naquele momento eu não poderia mais aguentar E jurei pra mim mesmo Pra mim e pra ele Que ninguém nunca, jamais Daria tão bem quanto eu E foi assim Que eu me tornei uma cachorra para o mundo Eu treinei a minha vagina com a elasticidade Eu treinei a minha cara de prazer Eu treinei a minha liberdade sexual Faz a cara de prazer pra câmera O gogó dela Eu sou a ópera do sexo É o meu apelido na zona Agora trabalha na zona Depois de ficar viúva Caralho gente, tô passada Você resolveu virar uma esportista de alta performance Então você levava soco Porque foi corna Eu faço esporte Qual é o seu esporte preferido? Ih, Alzheimer Eu faço esporte, sabia? Qual é o seu esporte preferido? Eu adoro esporte Que bom Ruth, vamos embora Embora de onde? Borinho? 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 Gente Se o seu peitão tem um espacinho pra mim Me aceita Tchau Ai, velho escrota Saída da matéria Vem a vagabunda arrumada Tadinha da matéria Tadinha da matéria Resolveu virar puta pra se vingar Nossa, me maltrato os programas Valeu muito Obrigado Mas agora eu virei puta Daquele jeito Dona Ruth, né? Fundadora do rolê Gente Tá com sono, neném? Nossa, eu não consegui dormir essa noite Não, ó Seguinte Muito provavelmente A gente já deve ter comentado aí Na live enquanto estreia Pra vocês darem like no vídeo Verdade? Dá like no vídeo Por favor, é o nível da neném É, manda com os amigos Hoje a gente tem que bater recorde de vinho Comenta Comer o nível da neném Ela quer 100 mil Vocês lembram, né? É, entendeu Mas eu baixei pra 20 Pra ficar mais acessível Ela baixou pra 20 Numa gravação pra ficar acessível Que sabe no aniversário do ano que vem Né? Ou mais rápido Gente, beijo A gente ama vocês Quando a gente tá de volta? Sexta-feira Meio-dia Meio-dia Hora do almoço E eu quero sempre lembrar vocês Que vocês são muito importantes Olha Olha pra você no espelho Ixi, tá querendo se aparecer já Ó Ó Não sei se tá, olha Termina com coroa Bota coroinha Ele não tem cabelo Ele é calvo Vai cair É, isso é foda Deixa ele Calvo também pode ser princesa Ai, que grande Usou um chapéuzinho pra ficar Ai, que lindo Vem, vem Vem, ó meus queridos Que delícia Passar bem o pré-aniversário com vocês Beijo público Estudos Estudos